Fala galerinha, beleza? E aí? Mais um vídeo agora aqui com vocês. JCDTURA jogando The Legend of Zelda Ocarina of Time Redux Widescreen. Podem ver o jogo está 16 por 9. Consegui colocar outras melhorias, como afastar o PIS mais pra cá, a vida mais pra cá também. Está meio como se não estivesse no 4 por 3, só que você pode ver mais na tela. Mas isso é outro código que eu tenho que colocar e é mais complicado. É isso aí. Nós, no último vídeo, nós vencemos a parasita que estava dentro do Jabu-Jabu. Agora nós podemos pegar várias coisas que estão faltando pelo jogo, né? A noite tem... Acho que é com uma adulta, né? Dá pra ter um escutulo aqui. Então, antes de nós virarmos adultos e seguir o que a peixe da nave está falando, nós vamos, na verdade, procurar as coisinhas que nós temos atrás. Podemos pegar antes, mas agora a gente pode. Por exemplo... Pode entrar na... E pegar o resto... E pegar o resto dos... Cotulas que estão aqui dentro. A hora que eu saiba, é só uma mesmo que está faltando. Ela fica... Pra cima. Não, tem duas. Tem uma aqui pra cima e uma lá embaixo. Tudo... As duas precisam de... Cabeça agora. Ah... Eu acho que é aqui. A gente tem umas pedras aqui do lado. Eu tenho um absciamoção. Eu acho que estão r$ 1,83, gar dedos, beijando. Eu vou te matar não, eu não vou te matar não. Não vou te matar não, eu vou te matar não. Esca recursos né? É sim que isso me apura a minha Eu acho que é, no final... Str cerejando! Mas não? Não é aqui. Ah. Ah, que coisa boa que colocaram essas... Toma. Colocar pra funcionar essas... Orelhinhas de coelho pra você ficar que nem no Majora's Mask. E é isso que é o Redux, pessoal. O Redux são mudanças que ele faz no jogo, mas... Não de forma tão fundamental que mude o jogo por completo, mas que melhore ele pra uma experiência nova. Uma forma de... Ter vontade de voltar a jogar, entendeu? Não. Ela tá muito boa. Se quer poder você ir de novo pra você aqui. É aqui, né? A outra. Porta aqui. O que acontece? Tem que pegar uma parede de bombas que se esconde aqui. Tá bom. Tem que pegar uma parede de bombas que se esconde aqui. E aí Ai Puxa, não é mais fácil O que é isso? O que é isso? Tomara que... Esteja faltando só aquela mesmo Bom baixo O que é isso? O que é isso? Beleza 31 Ah, só faltava essa mesmo A marca da escultura do lado do nome Inside the Deku Tree Beleza Bom, a gente vai voltar com tudo, né? Pode refletar Hahaha Já volto pro começo da fase Ai, cara, é muito bom correr pra cidade Ok Ok Bom, daqui Aqui A gente vai voltar pra... Cidade dos Horas Porque lá nós... Cozinhos que nós achamos A gente no caminho Aqui Aqui É Goron, né? Aqui Água Aqui Não conseguiu alcançar Mas agora nós temos A escama de prata Consegue entrar aqui no túnel E... Chegamos no Rio dos Horas Opa Opa Dez Dez É tarde já Legal Dez É tarde já, legal Tem uma Escutulas no caminho E mais um peço de coração Tem escultulas no caminho E mais um peço de coração Já peguei com a... Vou trocar o caí, né? A noite aqui tem um... 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 Oi, é né? Beleza. Não quero ir para o castelo agora não. Só quando adulto? Só quando adulto? Aparece um. É, né? Ou então em outro canto. Vamos continuar andando. Já apareceu de novo o seu filho. Eu vou embora ele. E aí pra cima, valeu. Ah, só aquele coração. Obrigado, dinheiro. Oh, droga. Pra mais aqui dele. 70, moleque. 70, moleque. Acho que agora eu vou abrir a創. Sim, né? Quero vender essa máquina. Ah, vamos ver se a gente acha o corredor aqui agora. Que aparece normalmente depois que você vence, né? Nossa, é boa. Ele sempre corre pelas estradas, então você tem que correr. Frente. Aqui. Ah, essa neve é por causa da cena que vai acontecer. Olha ele. Ah, legal. Ah, legal. Ele só... Eu converso com ele se ele tiver caído. Brava disso. A noite ele está cansado. Eita. 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 Do animal da lenda. Coelho animal lendário agora. Não quero saber o quanto o caro é. Só provavelmente me der. Ok. Eu sonho de tanto tempo. Eu sonho de tanto tempo. Tornar para a vida selvagem. Finalmente. Fator. Teatro. O que é isso aí? Uma máscara de 50. Um. Uma máscara de 50 rupis. Mas ele pagou uma quantidade absurda de dinheiro. Você não consegue nem contar. Se eu tivesse a carteira de 500. Eu acho que ninguém é mais rápido do que eu agora, eu não sei se isso me deixa feliz ou triste. Vamos lá, agora de ir para a roda antiga do castelo, pegar a máscara da verdade. Vamos lá, vamos lá. Os modos rápidos de andar no Ocarina of Time é pulando que nem doido lateralmente ou... vem de costa. Agora é a hora. Eu fui para a escola. Vou para a escola. Eu vendo. Eu não tenho nada. Não sou eu. Vamos lá. Vamos lá. O cara engaçaria. Então você acha que pode protegê-las de mim? Coragem, garoto. Ó, ainda puxo a espada pra ti, meu irmão. Você quer um pedaço de mim? Engraçado. Gostei de sua atitude. Amarela. Load. Tô com medo. Pequeno tolo patético. É a dizer, droga passei sem ler. Mas você percebe do que você está enfrentando? O Ganondorf. Que pouco tempo reinarei no mundo. E sim, ele matou o rei e afugitou a princesa Essa é a história Foi ela, né? Por um Zelda Filha Não Agora, vocês prestem atenção, ó Tá vendo aquela ocarinazinha bem aqui, do lado direito? Baixo do direcional Que a nossa amiga nos deu como... Com licença Fica tão quietinha Hoje tá demais Então, a nossa... A nossa amiga nos deu Com todo carinho Trocou, ó Acabou Por uma jogada, não riu, assim De lixo, né? Você achou, ao caindo do tempo Esta... Tesouro escondido da família real Que Zara deixou para trás Filha com uma luz mística JC, você pode me ouvir? Sou eu, Zelda Faço um voz de menininha JC, quando você segurar Eu estou a carinha em suas mãos Eu vou estar mais por aqui Morreu? Queria esperar por você Mas eu não consegui atrasar mais Pegar mais Uma coisa que eu posso te fazer É te dar esta melodia Junto com a Alcarina Por que será? Você aprendeu A Canção do Tempo Você aprendeu A Canção do Tempo Qual já tá cedo? Toca esta melodia Em frente do altar do templo Tempo Deve proteger o Triforce Ah, e sim, se você tivesse com as orelhas de coelhinho Você iria aparecer na cena com as orelhas de coelhinho Ó, infelizmente o wide screen não funciona pras imagens Por causa que... A porta fica no lugar errado Da imagem Ah, que bom, você vendeu? Pare de volta 50 rupees pelas orelhas de coelhinho Isso Muito bem Você vai achar enquanto você crescer e descobrir o sentido da vida Você pegou emprestado a máscara da verdade Para mostrar para as pessoas Mas para muitas pessoas Agora você pode também emprestar outras máscaras Tenha fé Com a máscara da verdade Pode Não, por favor, vai incomodar outra pessoa Oh, você é tão lindo Um rei de Herulia Um rei de Herulia Um rei de Herulia Eu acho que daqui Será que eu já salvei Eu reiniciar e aparecer em Kokiri's Forest Eu vou entrar naquela rei de Herulia Mostrar a máscara para as plantinhas Eu vou entrar naquela rei de Herulia Vou entrar naquela rei de Herulia Vou entrar naquela rei de Herulia A gente vai entrar naquela rei de Herulia Não me lembro se você consegue pegar 40 Eu acho que não Já que ela tem o 30 Um adulto vai chegar Vai ser fácil de pegar Aqui no Lake Ilha você tem Ah, então Faltam dar devagar Aqui está Eu posso até plantar Eu posso até plantar E tentar fazer isso daqui Um bug Que causa que A máscara ela se perde Devido a algum item Que tem que jogar Ah, todos os irmãos de Kokiri's Club Falam que você Está face horrível Não se preocupe Eu vou entrar você Para você Secundário Claro que nós Esperamos que você Possa carregar mais delas Abracadabra Alakazam Deco Nantes Você pode segurar Agora 30 Deco Nantes É? Só 30? 40 também? Ah, eu não sei se eu Não sei se eu Eu não sei se eu Peguei esse daqui Mas... Tá. Não é isso? Entrou aí? Só como adulto, próximo deconante. Ok. Bom saber. Bom, já salvei. Está aqui. Falta. Poderia plantar nas... Ah, tem um daqui, né? Já plantei? Não. É bom sempre testar. Tem certeza. Tá. Beleza. Agora. Temória. Falta mais nada. Pode virar adulto. Verdade. Para o castelo. Essa deconante eu não preciso de sacola para carregar, mas é enorme. Colocar essa máscara da verdade pela máscara dos Bunny Root para poder a gente correr mais rápido. Tem que plantar um mágico bem ali. Querendo ou não, existe uma interconectividade no jogo aqui do Zelda que está sempre perto de fazer alguma coisa que é interessante. Bacana. É tu, né? Que vai começar todos os negócios do Majora's Mask. Os eventos. Beleza. Eu não posso plantar o Majora's Mask Beans como adulto, mas eu posso usar... Posso usar os bugs, né? Era uma coisa que está me deixando chateado nessa cidade aqui, é que a noite... Eu não estou achando as boas, não estou achando as boas, não estou achando as... Aqui, no primeiro lugar. Segar para o meu caso, é que oOS está me deixando chateado nessa cidade. Segar para o seu caso... Agora estou achando a gente. Mas eu não posso? O meu caso... Vamos... O meu caso... 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 É que ele vende a Pigoron Snipe, só que eu sou criança. Caralho. Consegue ir pelo caminho qualquer por causa que... A pedra não tá colada nessas outras pedras. É. Aqui também não é. Pedra vermelha ali atrás, só de só de quebra com... Martelo. O que eu vou abrir aqui não. O que eu vou abrir aqui não. Aqui depois... Eu tô achando... Cara de... Outra de minha escultura. É de noite. Beleza. E aí Não é que eu vou te pedir. Você deve ter ido no castelo pegar as bunnyhoods primeiro, né? As coelhinhas de coelhinho. Mas... É aquele negócio. Se eu tivesse ido pra lá antes eu não tava me lembrando dessas coisas. Ah não, de novo? É tão feia não a máscara, poxa. Mas deve ser alguma coisa, porque ele tem essa pedra vermelha que só se quebra com... Ou de lá, algumas estruturas de posição, pera? Vamos embora para a cidade, cala a boca Narvi! Vai um redux que poderia ter sido feito, cara da boca da Narvi. Eu escutava e percebendo, porque o bate antes não caiu, não foi? Agora caiu! As pessoas são nojentas? Meu próprio pai e minha mãe são nojentos. Você deve ser nojento também. Eu sou! O que? 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 Será que eu tinha que rolar a noite na árvore? Não, mas nenhuma futura de árvore é assim. A piscina foi rompida, obrigado. Dá uma recompensa para você. Se eu tivesse ido pegar isso aqui antes de falar com o... Eu teria conseguido 500 rupes. Xeona. Comprado mais... E conseguido comprar todos os Magic Beans. Agora está faltando... Se eu for para lá agora, fica faltando só um. Tudo bem, tudo bem. Fast Party. Vemře. Presta. Pronto. 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 Eu quero ir agora para lá, meu irmão. Eu quero ir agora, 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 meu irmão. Eu quero ir agora. Eu quero ir agora, meu irmão. 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 Eu quero ir agora, meu irmão.